Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Hoje nós vamos de Diablo 2, mano Pela primeira vez agora em sua versão, né, remasterizada, refeita e tal Lançaram, né, uma beta e é óbvio que eu quero muito jogar Um dos jogos que eu mais joguei na vida foi o Diablo 3, né, eu não conheço Diablo 2, tá Na época eu jogava outras coisas, comecei a jogar a franquia a partir do 3, tô louco esperando o 4 E agora surgiu uma oportunidade, né, não só pra mim como pra você, pra todo mundo A beta tá aberta de Diablo 2 e vamos testar, vamos ver qual é que é Vou jogar um pouquinho com vocês, aprender, ver se vai me clicar ou não Porque o jogo tá pra sair aí, então os caras lançaram essa beta pra fisgar a galera, né E vamos tentar, vai que a gente é fisgado, né Já deixa o seu like matadeiro que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva hoje E ative o sininho também pra não perder nada, beleza? Então vamos lá, eu vou tirar a minha tela aqui, pessoal, minha carinha Só pra que vocês tenham a melhor experiência, beleza? Então, peraí, Kalil vazou E vamos lá, vamos ver qual é que é desse jogo, mano Então, vamos lá, vamos lá Wow! Cara, que lindo isso, velho. Olha. Da hora. Cara, que lindo isso. Então, Marius. Enfim, o encontrei. Velho, localizado, irmão. O Tirael, velho. Tirael. Sim. Sim. Agora eu reconheço você. Eu já devia saber que viajaria disfarçado. Eles... eles estão sempre vigiando. Faz muito tempo que estou à sua procura, Marius. Já estava pensando que você não queria ser encontrado. Me perdoe, Tirael, por favor. Não... não foi minha culpa. Oh, não foi sua culpa? Me diga, Marius, como não foi sua culpa? O Errante. Sim, foi ele. Foi o Errante. Cara, esse... Está muito lindo esse remake, cara. Remake da CG, tá ligado? Tentei esquecer meu passado na companhia de outros páreas no alto das montanhas, depois do Portão Leste. Vai querer alguma coisa? Ah, eu passava dias lutando contra um sono. Pois quando eu sonhava, as lembranças voltavam. Lembranças do Monastério e do mal que o dominara. Ah, sonhos, lembranças. Eu já não sabia mais a diferença. Será que o mal com que eu sonhava havia me seguido? Como ele me encontrou aqui? Como esse pobre infeliz que mal conseguia carregar a própria espada podia ser o terror flamejante que me fez fugir. Ele parecia que os seus próprios demônios que ele lutava para conter. Estava perdendo. Cara, que animal. Que animal. Enquanto eu observava, eu, eu me convenci que estava mesmo louco. O terror, a destruição, o mal que eu presenciei. Como explicar aquilo? Seriam os demônios do meu sonho? Ou seriam... criações do próprio errante? Eu me enriquei. Ah! Eu me enriquei. Ah! Ah! Tchau, tchau. Mano, a Blizzard é muito foda com CG, né cara? Introdução, essas coisas. Caramba, mano. Animal. Só sei que quando ele me chamou, eu tive que segui-lo. A partir de então, viajamos juntos para o leste. Sempre. Rumo ao leste. Foda. Foda. Essa é a palavra, mano. Foda animal incrível. Bom, vamos lá. Conectando ao Battle.net. Eu vou baixar um pouquinho o som do jogo, pessoal. Tá, eu vou ter que vincular uma conta no Battle.net. Puta, que inferno. Então, peraí, galera. Eu vou colocar atalho aqui embaixo, para vocês pularem direto para o gameplay depois. Aguenta aí. Já abriu aqui. Eu estou colocando o código. NKLPFS. Criando a conta rapidão aqui, pessoal. Debaixo, eu vou deixar atalho para que vocês possam jogar no gameplay direto, tá? Eu vou deixar atalho aqui embaixo. Tá, eu acho que foi. Tá, eu acho que foi. Aí, foi, mano. Foi. Tamo dentro, tamo dentro. Vamos lá. Bem-vindo ao beta multijogador. Pá, pá, pá. Passa a passo multijogador online com suporte para console de produção. Tá, beleza. Ok. Vamos criar o nosso novo personagem. Bárbaro, paladino, maga, druida e amazona. Mano, eu vou de paladino ou bárbaro, hein, cara. Mano, eu vou de bárbaro, na moral. Selecione o modo de jogo. Não competitivo. Ok. Padrão. O nome do personagem vai ser Gamer Liu mesmo, cara. Privado. Cara, é tudo localizado em português. Vocês ouviram aí o Boa Tarde? Eu vou aumentar um pouquinho o som. Eu vou mexendo no som de acordo com o forma que eu for vendo, né, aqui, se tá estourando o som ou não, tal. Então, né. Dublador de Stallone. Certamente você soube da tragédia que acometeu a cidade de Tristan. Alguns dizem que Diabo, o Senhor do Medo, está mais uma vez a solta. Não sei se acredito nisso, mas um errante sombrio viajou por aqui há algumas semanas. Estava indo para leste, rumo ao Passo da Montanha, guardada pelo Monastério Renegado. Talvez não seja nada, mas o mal parece ter seguido esse caminho. Logo depois que o errante passou, o portão do Monastério, que dá acesso ao passo, foi fechado. E criaturas estranhas começaram a assolar a região. Ficarei no acampamento com minha caravana até que seja seguro partir e os portões sejam reabertos. Espero ir para Lut-Golém antes que as sombras que oprimiram Tristran consumam a todos nós. Se você sobreviver até lá, pode ir comigo. Fale com a cara também. Ela parece ser a líder do acampamento. Talvez tenha mais informações. Ok. Tá. Nosso baú. Legal, corre. Nossa galera, tá muito bonito meu. Se vocês puderem colocar aí no 4K, pra vocês verem também. Caramba mano, tá bonito mesmo. Não na cidade. Só tô dando uma olhada, uma passeada e tal. Só pra ver. Tá mano, da hora. Uau. Você é bárbaro? Muito prazer. Tenho visto alguns de vocês por aqui ultimamente. Tenho um pouco de inveja. Queria poder sair em aventuras como você. Ah, aliás, sou o Charcy, a ferreira do acampamento. Ok. Aqui não. Boas vindas, viajante, às nossas gloriosas barracas. Sei que está aqui para desafiar o mal que nos expulsou de nosso antigo lar. Mas esteja ciente. A cara pode ser a líder espiritual. Mas quem lidera as religadas em batalha sou eu. Para conquistar minha confiança, precisará fazer mais do que matar algumas feras na floresta. Tá bom. Deixa eu só ver uma coisa, galera. Não, não, não. Ah, olha aí, cara. Tem desempenho, qualidade, resolução do jogo. Ah, que legal. Ah, que legal. Tá. Aqui, o que está me incomodando é que a música, velho, está muito alta e a voz não está bacana, tá ligado? A voz está junto com a música. Então, deixa a música aqui pela metade. E aí, de boa. Aplicar. Ô, galera, na moral, mano. Sério mesmo. Vocês precisam... Olha o matinho. Não sei se vocês conseguem ver por aí. O matinho, cara, se mexe tudo, velho. Animal, animal. Vambora. Eu deixei no qualidade, tá, galera? Tá, eu acho que aqui não tem nada a mais para fazer. Vamos sair. E parece que a... Cuidado. Feras e demônios. Parece que a câmera muda também. Quer ver, ó? A câmera vai mais para cima. Vamos ver se eu estou louco. Ou se é isso mesmo. Ó, vídeo. Eu vou colocar desempenho agora. Vamos ver. Ah, não. É a mesma coisa. Só que, obviamente, fica tudo em... Como é que fala, mano? Em 60 frames, tá ligado? Ó. É da hora? É da hora. Mas eu acho que o qualidade é mais minha cara, tá ligado? A gente vai alternando, tá, pessoal? Nossa, ó. Quando você joga numa TV 4K, mano, é o qualidade. Não tem jeito. Chupa. Aê. Receba. Ahn... O que é isso? Ahn... Eu posso ir para o acampamento. Entendi, entendi, entendi. E o mapa vai se abrindo. Vamos lá. Show. O mundo parece estar mais leve. Ok. Ok. Galera, eu não joguei Diablo 2, tá? Então, não estranhe nem nada. É a primeira vez mesmo. Sai, zumbi! Beleza. Ah, eu posso guardar a arma, ó. Ah, dá soco também, entendi. Não, mas o negócio é arma, né, mano? Não. 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 Eu subi de nível. Vamos lá. Ah, as habilidades. É isso? Ahn... Não. Ahn... Mas onde eu troco? Pera aí, personagem aqui. Não, não, não. Ah, eu posso... Olha, velho. Que da hora. Pera aí. Vem aqui no 2. Não. R3. Não, eu achei que eu tinha, mano, uma... Vem pra cá. Olha aí. Duas armas, mano. Melhor. Beleza. Foi. Eu já vou entrar no covil lá, pessoal. Aguenta aí. Tô fazendo um limpa-mapa aqui. Vamos lá. Beleza. Poção de cura. Ok. Tá, mano. Vamos lá no covil. Há muitos inimigos aqui. É isso mesmo. Essa é a graça. Vamos colocar um pouquinho agora no modo mais fluido, né? Nossa, a diferença é brutal, né, galera? Vamos lá no covil. Uou. Foi. Olha que legal o reflexo dele ali na água, ó. Mano, tá muito bonito. Sério mesmo, cara. Antes de jogar, eu dei uma olhada na versão original, como que era o jogo louco, mano. É outra coisa. Caraca. Deixa eu ver. Eu peguei outro machado. Vamos tirar você. Eita, mano. O bicho tá vindo. Peraí, peraí. O bicho tá vindo. Nossa. É o pé grande? Olha os diabetes ali, ó. Vamos lá. Nossa, mano. Morri. Morri. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Morri. Toma a poção, cara. Toma a poção, cara. Nossa, mano. Calma. Aproveitar que vocês são... São fraquinhos. Toma na cabeça. Toma. Toma. Receba. Ô, louco. Errei. Toma. Dá ouro aí. Toma. Ô, louco. Você ressuscitou. Ô, louco. Ressuscita. Não. Pode ressuscitar, não. Peraí. Tem alguma coisa a fazer... Ah, seu desgraçado. É esse aqui, ó. Pronto. Agora quero ver se ressuscita, seus... Diabo. Foge, né? Ah lá, mano. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Seu churisbundo. Pronto, mano. Pronto. Tá resolvido o meu problema agora. Foge, não. Subimos de nível. Pronto. Toma. Toma. Receba. Sucumba, Diabete. Toma. Vem cá. Olha esse aqui. Vai... Não vai... Não vai fazer os caras voltar, não, mano. Toma. Pronto. Galera, imagina a febre que isso aqui foi quando saiu, mano. O original, né? Ah lá, ó. Tem um desgraceiro aqui, ó. Cadê? 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 Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Cadê o maluco? Aqui, ó. Você... Desgraça. Outro cara tem vida grande, mano. Ae, morri. Foi. Caraca. Toma. Toma. Peraí, peraí, peraí. Mano, olha o que esse cara dropou. Uma espada, brother. Manda a espada, cara. Botinha, 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 botinha. Ainda não posso usar isso. É, então tá. Guarda isso. Caraca, tem um monte de coisa, mano. Ainda não posso usar isso. Ainda não posso usar isso. É o nível, será? Deve ser o nível, né? Isso aqui eu posso usar? Ainda não posso usar isso. Pô, você tá fraca, hein, mano? Segura o crâncio. Tá, beleza. Vamos aumentar a vida aqui, mano. Porque é bom, né? Tá feio a nossa situação, mano. Ah, é um punhal, mano. Achei que era... É um punhal. Estou sobrecarregado. Não, cara. Vou ficar com o punhal, não. Vou largar você. Porque eu tenho dois. Vou largar você. Porque eu já tenho. Isso é o quê, mano? Pergaminho de identificação. Eu não posso usar por causa do nível, será? Pera aí, pera aí. Não identificado. Que caraca. Estou aprendendo, galera. Estou aprendendo. Deixo no bom aqui. Estou aprendendo. Estou vendo ali que pela minha armadura eu já estou bem zoadinho, né? Sai. Alá, 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 alá. Ressuscitando. Esse aqui são os olô, olô, mano. Tá ligado? Os magos lá do... Sai. Ah, não. Tem mais um, mano. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Safado. Ali em cima, ó. Mais um olô. Toma. Xamã. Não tem nada a ver com o olô, olô, na verdade. Do Age of Empires. Mas é porque eu lembrei. Pressione para ver a missão. Ok. O que é isso aqui? Corvil de monstro. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de Karsha falam de uma caverna nas proximidades tomada de criaturas sombrias e horrores do outro mundo. Temo que essas criaturas estejam planejando um ataque contra nosso acampamento. Se quer de fato nos ajudar, encontre o labirinto e destrua as feras malignas. Que o grande olho esteja com você. Beleza, mano. Beleza, mulher. Só que não tem mapa, né, mano? Vou ter que me virar para achar os bagulho que ela está falando ali. Chupa. Oh, o que é isso aqui? Tá, isso aqui é onde a gente estava. Olha, acho que eu já detonei tudo aqui, hein? Detonei não? Ah, agora que eu saquei o lance do L3 ali. Estamina, mano. Toma. Luva. Será que eu posso trocar? Ah, não. Já estou, né? Ok, 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 ok. Peraí, tem coisa aqui para cima, hein? Não. Tem nada. Mano, o cara parece o Kratos, né, ó. Olha lá. Toma, zumbi. As renegadas estão a salvo, por enquanto. Boa. Há um lugar de enorme maldade na floresta. As batedoras renegadas de caixa falam de uma caverna... Ah, não. Essa aqui é a mesma coisa, pô. Ah, o mapa ali, mano. Pô, Calil, vacilão. Mano, peraí, peraí. Eu vou até voltar aqui, galera. Só para ver se eu realmente limpei tudo, mano. Ó, tem mapa ali, ó. Ah, limpamos, mano. Limpamos, ó. Limpamos. Beleza, vambora. Tem mapa, mano. É o touchpad, tá ligado? Toma, zumbi. Toma, rato. Toma, rato. Orra, mano. Aí. Caraca, não tem nada? Toma. Toma. Da hora aí. Pega. Toma. Ué, mano! Vá até Araca Pra receber uma recompensa Mas Araca é o que? É uma cidade? É onde eu tava ali, será? Peraí Deixa eu bater nesses malucos que é gostoso Acho que Araca é o lugar onde eu tava, será? Cuidado Ô louco Ó os diabos Pronto Tá bom Mas peraí, mano Agora eu fiquei curioso Será que Araca é o lugar onde a gente tava? Eu tava procurando uma pessoa chamada Araca, mano Erro meu, hein? Quer ver? Peraí Tem algum... Não tem um mapa grandão, né? Peraí, bichinho Põe a Neve vem brincar aqui Aguenta aí Peraí Mano, ele... Ele escorre, mano É, não tem nada a ver, mano Tá aqui na Araca Peraí Tem um bagulho ali Peraí Peraí Nada a ver Não, viajei Vambora Vem, esses totens aqui Ajuda pra caramba Boa Boa Mano, ele tá muito viking, cara É, né? Bárbaro, né? É, pá É uma só, mano Toma Toma Nossa, cara Esse é o tipo de jogo Que se eu começo a jogar, galera Dá muito ruim, velho Eu não faço mais nada Tá ligado? É muito bom O que que é isso? Ah Que legal Valeu Viagem rápida Pelo jeito Ah, peraí Peraí Que tem um Ololô Mano, eu vou chamar sempre de Ololô Esse cara Tem mais Tem mais Cadê? Aqui, ó Vocês correm, né? Toma Vem cá Toma Eita, mano Eita, mano Peraí, peraí Calma aí, cara Calma aí, cara Pô, não ressuscita não, cara Tem mais Tem mais, ó Tem que agrapar Nossa, tá lotado Meu Deus Tá lotado Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre, Liv Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Estou sobrecarregado Sai Sai, chupa cabra Caraca, brother Não consigo levar Caçadora sombria Chupa cabra Olha lá Ololô Tem que detonar esses caras primeiro, mano Aí fica safe Tá ligado? Tá ligado? Opa, armadura Estou sobrecarregado Não, tô não Não, tô não Peraí, cara Tô não Peraí, peraí Acho que é a mesma coisa Estou sobrecarregado Estou sobrecarregado Toma Nossa, galera Essa desgraça É um vício, mano Tô enrolado Tô enrolado Imagina quando saiu quatro, então Toma 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 Receba Toma 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 Estou sobrecarregado Ai, Ololô Vem cá Você também Ainda bem que eles não ressuscitam Eles O O Os Ololô Não ressuscita os Ololô Né? Esse xamã Imagina Ia ficar num looping eterno Vem cá Toma Olha lá Ah, não, mano Não tem mais Cadê? 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 Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Aqui, ó Seu Rabudo Nossa, eu não posso usar Calma, calma Calma, calma Calma, mano Calma, calma Estou sobrecarregado Estou sobrecarregado Peraí Ahn Estou sobrecarregado Estou sobrecarregado Isso aqui Isso aqui já ferrou Deixa eu ver uma coisa Eu acho que em algum lugar Eu posso Arrumar ela Né, mano Mas enquanto eu ainda não sei Não vai dar tempo de ficar testando também Já vamos por outra coisa aqui Vem cá E a música também é da hora Ô, louco Arca e flecha É isso mesmo? Ô, louco Peraí Sem vergonha Morto faminto Ainda bem que é lerdo Mano Sai Toma Eita, aquele ali Corvo, o quê? Ainda bem que é uma só Sai, mano Deixa eu ver um lance Da habilidade Que isso, que isso, que isso Diabo azul Meu Deus Meu Deus Diabo azul Se mudou de cor É porque é mais forte Olha lá, olha lá O Diabo azul É entalhador, mano Eita, aí é rápido também Essa desgraça Ô, peraí, mano Peraí, mano Peraí, peraí, peraí Ô, vão devagar aí Caceta Toma Não consigo levar mais nada Ah, não Ô, 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 meu Deus Tem dois Três Caraca, Diabo Estou sobrecarregado Estou sobrecarregado Estou sobrecarregado Estou sobrecarregado Calma aí, caras Calma aí Tem espada pra todo mundo Toma Sai, Corvo Tá, peraí Peraí Caiu um monte de coisa boa aqui, mano Eita, mano Não para de vir Ó, espada curta, mano Peraí Vou tirar você Espada curta Não Sai fora Ô, aí sim Espada curta E caiu um bagulho Faixa, mano Faixa Estou sobrecarregado Faixa Ah, já estamos usando Toma, fi Agora é espadada, irmão Nossa, velho Eu me imagino, moleque Na década de 90 No Pente 166 Jogando isso aqui, velho Ainda bem que eu não conhecia Eu estou fodido Nossa, o Bang pegou no fogo Eita, os bode Galera, os bode Os bode Morri Caraca, irmão Os bode Bom, galera Olha aí Já passou quase que uma hora 50 minutos E eu não fiz nada Nada, nada Para vocês verem como é o tipo de jogo Mas me prende Se eu ficar aqui Eu gasto umas 3 horas Brincando Me divertindo E vocês assistindo Mas como o vídeo não pode ficar tão grande Eu vou parando por aqui Se você Está aí de boa Mano, aproveita Que eu acho que é 2, 3 dias a beta Baixa Joga Que vale muito a pena Eu não sei agora que eu estou postando o vídeo Eu não sei a data que eu vou postar Provavelmente a beta não vai estar mais disponível Mas testa lá, mano Vai lá Vai que você curte, né Eu achei que o jogo está um pouquinho caro Vamos ver, na verdade, né, mano Vamos falar besteira, não Vamos vir aqui, ó É, mano 200 pau, tá ligado É É Não é baratinho, não, cara Não é baratinho, não Mas, né Se é o tipo de jogo que você gosta Se vale a pena para você Só vai, mano Eu, com certeza, vou pegar Mas numa promoção Vou esperar um pouquinho, né Vale a pena para caramba E estou na saga Para que o 4 saia também Para a gente perder a vida aqui jogando Enfim Pessoal, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi patrocinado pelo ProPlay O energético Gamer Dá uma olhada na descrição Tem o link, né Acessando lá Gostando Vale a pena Comprando com o cupom GAMERLIL Você tem 20% de desconto Siga o LIL nas redes sociais Principalmente no Twitter Também onde eu sou mais ativo E também no Instagram Para participar de sorteios E conhecer os bastidores do canal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Obrigado por ter assistido Valeu Tchau 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 Tchau